E aí 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 Bom dia Piazada meu povo minha pova Cheguemos Estamos aqui no Desafio de mountain bike de contenda Do nosso grande amigo Lucas Felipe E já começa com emoção Choveu a noite inteira Um barreiro da peste Mas Vai dar boa Deus segurou um pouco a chuva Então vai correr liso O percurso está 100% Vambora Mostrar mais para vocês ali E ao final da prova Aquela estelada boa Galera Vou lhe mostrar para vocês Se isso aqui não der um gás no pessoal Pós-prova Mais Melhor de balão Olha Jesus Cristo Vou ficar aqui um pouquinho Vamos Pós-prova 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 O que é das corridas de cavalo? Eita Acho que não tinha nem dedo dois nessa, hein? Grava, grava, grava É a Tati Vamos, Tati Tá bom? Vai, Tati! Ela é da Light Maurício, Léo, Bruno Vai, Maurício! Vai, Maurício! Vamos, Maurício! Vai, Bruno! Pajarou, grita Pajarou A Denise e a Carol Vai, Denise! Vai, Carol! Vai, Carol! Bora, 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 Silvana, Rapaziada, acelera! Tchau, Tati E aí, Julieta? Vai, retaina! Tchau, Tati Tem uns eis, né? Tchau, Tati Tchau, Tati Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau E aí, E aí? Tchau, Tchau Tchau Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.